Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Mãe. Amém. Amém. o sumo bem e ao seu divino Espírito agora e sempre amém nós o vimos desprezado e sem beleza homem das dores habituado ao sofrimento meu Deus meu Deus porque me abandonaste e ficais longe de meu grito e minha prece ó meu Deus clamo de dia e não me ouvires clamo de noite e para mim não há resposta vós no entanto sois o santo em vosso tempo que habitais entre os louvores de Israel foi em vós que esperaram nossos pais esperaram e vós mesmo os libertastes seu clamor subiu a voz e foram salvos em vós confiaram e não foram enganados em vós quanto a mim eu sou um verbo e não um homem sou o opróbrio e o desprezo das nações riem riem de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça ao Senhor se confiou ele o liberte e agora o salve se é verdade que ele o ama desde a minha concepção me conduziste e no seio maternal me agasalhaste desde quando vim a luz vos fui entregue desde o ventre de minha mãe sois o meu Deus não fiqueis longe de mim porque padeço fica aí perto pois não há quem me socorra glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém nós o vimos desprezado e sem beleza homem das dores habituado ao sofrimento eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica por touros numerosos fui cercado e as feras de bazã me rodearam escancararam contra mim as suas bocas como leões como leões devoradores a rugir eu me sinto como a água derramada os meus ossos estão todos deslocados como a cera se tornou o meu coração e dentro do meu peito se derrete minha garganta está igual ao barro seco minha língua está colada ao céu da boca e por vós fui conduzido ao pó da morte cães numerosos me rodeiam furiosos e por um bando de malvados fui cercado transpassaram transpassaram minhas mãos e os meus pés e eu posso contar todos os meus ossos eis que me olham e ao ver me se deleitam eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica vós porém ó meu senhor não fiqueis longe ó minha força vinde logo em meu socorro da espada a liberdade e a minha alma e das garras desses cães a minha vida arrancai-me da goela do leão e a mim tão pobre desses touros que me atacam anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia e de louvar-vos glória ao pai e ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica e se prostrem e adorem o Senhor todos os povos e as famílias das nações vós que temeis o Senhor Deus dai-lhe louvores glorificai-o descendentes de Jacó e respeitai-o toda a a raça de Israel porque Deus não desprezou nem rejeitou a miséria do que sofre sem amparo não desviou do humilhado a sua face mas o ouviu quando gritava por socorro sois meu louvor em meio a grande assembleia cumpro meus votos ante aqueles que vos temem vossos pobres vão comer e saciar-se e os que procuram o Senhor o louvarão seus corações tenham a vida para sempre lembrem-se disso com fins de toda a terra para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações pois ao Senhor é que pertence a realeza ele domina sobre todas as nações somente a ele adorarão os poderosos e os que voltam para o povo louvarão para ele há de viver a minha alma toda minha descendência de servi-lo as futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor ao povo novo que há de vir ela dirá eis a obra que o Senhor realizou glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém que se prostrem e adorem o Senhor todos os povos e as famílias das nações que se o evangelho é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê nele com efeito a justiça de Deus se revela da fé para a fé como está escrito o justo viverá pela fé O nosso coração se alegra em Deus seu santo nome é nossa única esperança Senhor Jesus Cristo que nesta hora fostes levado ao suplício da cruz para salvar o mundo perdoai-nos as faltas passadas e preservai-nos de culpas futuras vós que viveis e reinais para sempre amém bendiga-nos ao Senhor graças a Deus amém amém amém